Olá, amigos e amigas, vamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Eduardo Tanaka, continuando aqui o nosso artigo 17, que é grandão, falando sobre processo judiciário, nos atos de improvidária administrativa. Então, sempre vai ocorrer o que? Um processo judiciário, lembrando, provocado pelo Ministério Público, o Ministério Público que vai propor perante o judiciário a ação judicial. Então, vamos lá, em continuidade, o artigo 17, nós paramos, então vamos continuar aqui no paráfro 11, né? Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência de ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. É lógico, né? Se não houve ato de improbidade, olha, o juiz verificou que a pessoa não recebeu, não pediu, não recebeu nada de propina, foi tudo engano, tudo, né? Não houve nada daquilo. Então, o juiz vai julgar, demanda improcedente e acabou. Parágrafo 14, caiu o parágrafo 12 e 13. Então, as parágrafas que nós não estamos falando, eles foram revogados. Fique tranquilo, tem bastante parágrafo revogado aqui. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para caso queira intervir no processo. Então, pessoa jurídica interessada, ela pode ser intimada sem prejuízo da citação dos réus. Parágrafo 15. Sem imputação envolver a desconsideração de personalidade jurídica, aí vão ser observadas as regras ali do core processo civil. Isso aqui, gente, dificilmente vai cair no concurso, se não for concurso para advogado, concurso para jurista, né? Então, fique tranquilo, né? Mas se a imputação, eu houver desconsideração da pessoa jurídica, olha, é o que eu falei para vocês, às vezes, uma pessoa jurídica, uma empresa é criada por laranja, né? Então, vamos desconsiderar e vamos atrás dos verdadeiros culpados ali. Então, vamos observar o que está previsto no core processo civil. Beleza, só isso, né? Não precisa se preocupar com isso. Próximo aqui, parágrafo 16. A qualquer momento, qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, poderá, em decisão motivar, ele tem que motivar a decisão, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Como que é, Tanaka? Pode ter uma conversão aí? Sim. Então, imagina você, uma ação civil pública, gente, de respeito a direitos coletivos, direitos difusos, eu não vou me aprofundar aqui nisso aqui. De respeito, por exemplo, ao meio ambiente. Imagina que uma empresa poluiu ali os rios de uma comunidade. Então, existe uma ação civil pública para proteger, para indenizar aquela comunidade. Imagina que o Estado jogou esgoto no rio e poluiu ali, o rio poluiu o manancial de água, matou os peixes daquela comunidade. Então, haverá ali uma ação, poderá haver uma ação civil pública para defender o direito daquela coletividade, daquelas pessoas que dependem daquele rio para sua sobrevivência. Então, imagina que o prefeito está sendo processado por ato de improbidade administrativa, olha, porque ele deixou vazar esgoto no rio, mas viram que não tem nada a ver com ato de improbidade administrativa. Sim, houve um ilícito que pode ser julgado em nível de ação civil pública. Então, olha o que aconteceu. Em qualquer momento, o juiz identificou a existência de ilegalidades ou irregularidade administrativa. Houve-se uma ilegalidade, uma irregularidade administrativa, o prefeito jogou esgoto ali, permitiu que se jogasse, mandou canalizar esgoto até o rio e, através desse esgoto, mataram os peixes, poluíram as águas. Só que não é um caso de processo de improbidade administrativa. Então, ele falou, sem que estejam presentes todos os requisitos para imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda. Ou seja, sem que seja o caso, de fato, de atos de improbidade administrativa. Mas houve, sim, ilegalidade, houve irregularidade. O que o juiz pode fazer? Porque, ao invés dele simplesmente arquivar, o juiz fala, não, isso aqui cabe, sim, uma ação. Mas não essa ação de improbidade administrativa. Cabe uma ação civil pública. Então, ele pode, em decisão motivada, ele tem que motivar a sua decisão, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, a lei regulada pela Lei 7.357. Beleza, pessoal? Legal. Vamos para o próximo aqui. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Então, cabe aqui um recurso contra essa decisão do juiz, que o juiz pode converter. Mas, é lógico, qualquer decisão do juiz, durante o processo, cabe agravo de instrumento. Essa é a regra, né? Inclusive, quando ele converte essa ação de improbidade em ação civil pública. Então, pode haver agravo de instrumento. Pode haver o quê? Um recurso contra essa decisão do juiz. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e sua recusa, ou seu silêncio, não implicarão confissão. Então, vocês sabem, vocês que estudam o artigo 5º, o réu pode ficar em silêncio. Ele não é obrigado a fazer prova contra si. É diferente do dito popular, que fala, olha, quem cala consente. Aqui, não. Aqui, quem cala está se protegendo. Você deve ter visto várias vezes na televisão, o réu chegar e falar assim, olha, eu quero o direito constitucional, estou exercendo o meu direito constitucional de permanecer calado. Então, não vou falar nada em meu depoimento. Acabou. É um direito constitucional. Então, aqui, quem cala não consente, não. Beleza? É um direito constitucional. Aqui, é o réu, né? Então, vai ser assegurado o direito de ficar calado. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa. Aqui, não se aplica na ação de improbidade administrativa. É o caso de ficar calado. É o caso da revelia também. Então, imagina que o autor, né? Então, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então, imagina que o réu se escafedeu, né? O réu sumiu, né? Está em revelia. Não sabemos onde está. Encontra esse lugar incerto e não sabido. E aí, tudo o que foi alegado nesses fatos aqui, ó, enriquecimento ilícito, são todos verdadeiros? Não. Não. Então, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia não se aplicam aqui. Beleza? Que mais? Imposição do ônus da prova ao réu. É o chamado de inversão do ônus da prova. Por quê? Porque o ônus da prova, quem tem que provar, quem tem que provar, é quem acusa. O ministério que tem que provar. É lógico, o réu vai se defender. O réu vai se defender. Ampla defesa, contraditória e ampla defesa. Mas, se alguém está acusando ele de alguma coisa, este alguém, o autor tem que provar. E não é o réu que tem que provar. Olha, o ministério público chega sem prova alguma e o réu tem que provar que ele não fez aquilo. O ônus dele é totalmente do agente, totalmente do réu. Não. O ônus da prova é de quem acusa, do ministério público e não do réu. É lógico, o réu, depois, exercendo seu direito constitucional de ampla defesa, contraditória, ampla defesa, ele vai poder apresentar todas as provas. Certo? Beleza. Que mais? Que não se aplicam na ação de improbidade administrativa. Três. Ajuizamento de mais de uma ação de improbidade. Mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Lembra que a gente falou sobre isso? Competido ao Conselho Nacional do Ministério Público de irimir conflitos e atribuições entre os membros de ministérios públicos distintos. Então, pelo mesmo fato, vai ter só um juízo prevento ali. Só vai ser julgado naquele juízo e acabou. Você não pode ter diversos processos ali, diversos processos pelo mesmo fato. Quatro. O exame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Então, se não houve resolução do mérito, né? Improcedência ou extinção sem resolução do mérito, foi aquivado o processo, não cabe ao Ministério Público o reexame obrigatório, mandar para a segunda instância, instância superior. Beleza? Legal. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso que venha, caso se venha a responder a ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Como que é o negócio? Vamos lá, vamos fazer um exemplo, fica mais fácil. Imagina que a Advocacia Geral da União, ela instruiu o agente público a tomar tal decisão. Não, você pode fazer isso sem problema nenhum. Fica tranquilo, nós verificamos, isso que você vai fazer, esse ato é legal, né? Então está tranquilo, está tudo dominado. Essa é a assessoria, assessoria do agente público. A assessoria do agente público emitiu um parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público. Pelo agente público que, no caso, é um administrador, é um chefe, é o prefeito, sei lá, é o presidente, é um ministro, é um ministro, então a AGU, nosso exemplo aqui, de repente é um ministro ou presidente, a AGU falou, não, você pode participar, você pode emitir esse ato administrativo sem problema nenhum que está legal. E aí, lá na frente, ele vem a sofrer um processo de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública, por exemplo. Sofreu esse processo contra os princípios da administração pública. Beleza. Quem que vai ter que defendê-lo obrigatoriamente? Ficará obrigada a defendê-lo judicialmente? Quem? É essa assessoria jurídica que emitiu o parecer. No nosso exemplo, a Advocacia Geral da União, a AGU. Ela que vai ter que defender até o fim. Até o fim quer dizer o quê? Até que a decisão transite julgado. Até o final do processo que não cabe mais recurso. Beleza? Legal, isso aqui é uma questão boa para cair em prova, né? Ele conta uma historinha, você tem que falar se está certo ou errado, marcar lá a correta. Beleza? Muito bem. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias, das decisões que acontecem dentro do processo, então o juiz dá alguma decisão dentro, no meio do processo ali, uma decisão no meio, no decorrer do processo, né? É o que eu falei, cabe a grava de instrumento, cabe recurso, se você não concorda com a decisão do juiz dentro do processo, sim, cabe sim a grava de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Beleza? Legal, vamos ver como cair em prova? Está aqui uma questão também, essa aqui, SESP, SEBRASP, procurador do DF, tenta fazer sozinho, mas vamos lá. O Ministério Público de determinado Estado propôs ação de improbidade administrativa em decorrência de atos supostamente praticados pelo secretário de Educação daquele Estado. após a instrução processual, identificou-se a ausência dos requisitos para o processo de ação de improbidade administrativa, mas verificou-se a presença de pressupostos para o processamento de ação civil pública. Opa, houve uma ilegalidade lá e cabe aqui a ação civil pública, certo? Nessa situação, o juiz da causa poderá, se ele quiser, poderá, nós vimos isso, de ofício, ele mesmo pode fazer, sem problema nenhum, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Então, está certa a resposta. Ele pode fazer essa conversão como acabamos de ver. Beleza? Ufa, legal! Terminamos o artigo 17 e se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, quando for inscrever-se, aperta no sininho e dá uma moral aqui também para o nosso canal, lá no nosso Instagram, é dudutanaka, arroba dudutanaka. Nós temos bastante conteúdo de qualidade para você e quando nós temos uma aula nova também, você é avisado lá no nosso stories, no nosso feed. Tranquilo, pessoal? Vamos então caminhando firme forte. Eu sei que você passou aí pelo artigo 17, você está firme. Vamos lá, estamos quase, não estamos terminando, mas estamos quase terminando, quase chegando no final. Então, já vamos emendando aula após aulas, para a gente terminar, para a gente concluir por completo a lei de improbidade administrativa e se cair qualquer questão, você vai gabaritar, vai gabaritar, vai lembrar da aula. Tem aluno que fala para mim, aluno que passou em concurso público e fala para mim, Ah, Tanaka, eu lembro que quando eu estava fazendo a prova, eu lembro da sua aula, eu lembrei da sua aula, você falando como se tivesse um ponto eletrônico aqui no meu ouvido, né? E é a verdade, às vezes os alunos acabam, sim, lembrando, lembrando dos detalhes que a gente dá aqui, lembrando dos exemplos e tudo mais, e acabam acertando e gabaritando ali a questão, e passando a ser aprovado no concurso público que escolheram. Beleza? Bons estudos, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.